A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos os descendentes de Judá. Somos os filhos da coragem. Filhos da força. Força não apenas para cortar lenha. Esperem! Assim que o Senhor nos chamar, nos espalharemos pelo mundo. Derrotaremos o inimigo e ergueremos a bandeira da vitória. Eu também! Eliabe, ouviu o que estão dizendo por aí? Não, o quê? Dizem que o rei Saul foi acusado pelo profeta Samuel pela arrogância. Significa que Deus também o abandonou. Se Deus não está com o nosso rei, o que será de nós? Por que se preocupar? Ficam preocupados o dia todo, sem motivo. Deus não vai abandonar seu povo. Ele vai nos guiar com suas mãos fortes e confiáveis. A comida está pronta! Vamos lá! Oi! Ah! Dignidade e ordem Ordem é obediência Segundo, traga água Terceiro, água 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 Por que tenho que ser o último sempre? Vão cuidar das ovelhas no pasto É claro, pai Vamos cuidar das ovelhas E não esqueçam Ordem é dignidade Segundo, vai cuidar das ovelhas Terceiro, as ovelhas As ovelhas Tá bom, tá bom, tá bom Obviamente vai sobrar pra mim Até mais Vou cuidar das ovelhas Ótimo, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou cuidar das ovelhas Eu vou cuidar das ovelhas Ótimo, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou cuidar das ovelhas Ótimo, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou cuidar das ovelhas Forever Profeta Samuel, o que o traz ao meu lar? Não se preocupe Eu vim ver seu filho Meu filho? Davi Davi Onde você está? Hã? Davi, cadê você? Estou aqui Nosso pai quer vê-lo agora mesmo O Davi está aqui Papai? Ajoelhe-se, Davi Este é o profeta Samuel Eu vi os outros sete irmãos Mas o senhor não me ordenou Que ungisse nenhum deles Então Este menino aqui Ele é o escolhido por Deus Ele receberá a unção Deus, meu senhor Eu verti seu ungüento De acordo com seu desejo Abençoe-se, Davi E o proteja Não deixem ninguém saber disto Ou Saul Tentará machucar este menino E atacar? Atacar Bloquear Bloquear Ah, princesa Por que ela perde tempo Com espadas e bastões? Por que não bonecas E lindos vestidos? É, eu acho bom Assim ela fica independente Mas uma princesa Deve tentar ser Graciosa e elegante Muito bem Jonatas, agora vamos voltar de verdade Lá vou eu Ah, você escapou Mas desta vez Miquel, cadê você? Oh, onde está a princesa Miquel? Cadê você? Está aqui? Hum Eu estou aqui Olha aí, minha irmãzinha Por um momento eu achei que ela tinha esmagado você Não pare Tem certeza? Você está bem, Miquel? Desta vez eu vou bloquear Vamos Está tudo bem, então Pronta? Príncipe Jonatas Tenha uma mensagem urgente De novo? Eu estou pronta Anda Não vá, Jonatas Vamos brincar Jonatas Jonatas Não se preocupe, princesa Ainda podemos brincar Não Eu quero brincar com o Jonatas Jonatas Ah, ah 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 Vai Por favor, vai Acalme-se Ah Ah Eu fui amaldiçoado Mas ninguém vai tomar meu trono Este lugar é meu Meu Pai Fique longe Eu sou o rei Eu sou o rei Um espírito mal está pertence Disturbando o rei Contrate um bom músico para tocar arpa por o rei Isso afastará qualquer espírito mal Um músico? Ah, eu sei tocar arpa, eu sei, eu sei Soube de um menino em Belém, filho de Jessé Que é um ótimo artista O nome dele é Davi Davi? Davi? Quem é esse? Não pode ser melhor do que eu Quem é Davi? É mais bonito do que eu? É inteligente como eu? Eu sou o rei 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 Amém. 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 Ninguém vai tomar meu trono. Aqui, esse é o seu quarto. Meu quarto? Só pra mim? É claro. Já é tarde, Davi. Descanse um pouco. Legal! Finalmente um quarto só meu! Demais! Ontem mesmo nós oito dividíamos uma cama minúscula, empurrando, chutando, caindo. Mas hoje eu tenho um quarto só meu, maior que o quarto da casa. Meu quarto! Só meu! Meu quarto! Posso fazer a bagunça que eu quiser e ninguém vai me mandar limpar. Olá! Você cantou muito bem! Cante de novo! O quê? Que música? O que você quiser. Pode ser a que já cantou. Vamos, cante! Está bem. Parece que precisa de um tempo pra se aprontar. Eu vou ficar quieta. Comece a cantar. Eu vou ficar quieta. O que você quiser se aprontar. Eu vou ficar quieta. Eu vou ficar quieta. Cadê? Viu que você quer? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. And oh yes, hello Mr. Sun Open up people, open up Open up people, open up Open up people, open up Foi fantástico! Você é bom demais! Como é que você canta assim? Pobrecinho, parece um rato molhado! Não, ah não, princesa, está tudo bem? Está toda molhada Princesa? Perdão, não sabia que era a princesa Olha só para ele, molhado como um ratinho afogado Foi divertido, mas eu tenho que ir agora Precisa do meu... sono restaurador É guerra, guerra! Um exército de Filisteus está se preparando para atacar Filisteus! Avise imediatamente o exército E mande todos os soldados ao vale de Elah Muito bem, não é? Que né a que tem, por quê? Que né a que tem de sair? Vai? É um exército de filisteus estendido Aonde pensa que vai? Não ouviu? Os filhos teus estão invadindo Mas aonde você vai? Eu vou à guerra Carrego as armas do rei E se quiser me ouvir cantar de novo, é só esperar Eu tenho que ir, tchau Que idiotice Ele acha que a guerra é um tipo de jogo Vocês têm medo de um homem? Podem mandar seu campeão para uma luta contra mim Se ele me derrotar, e sabemos que isso não vai acontecer Nós seremos seus escravos Mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos O que vocês acham? Vamos vencer Quem vai lá calar a boca dele? Soldados! Não há ninguém entre vocês? Ninguém capaz de calar a boca de Golias? Se alguém fizer isso, lhe darei tesouros Que não será capaz de contar E a mão de minha filha em casamento Ninguém? Ninguém? Aquele a quem chama de Deus Está morto Majestade, eu lutarei Você é jovem demais O Senhor Deus me protegerá das mãos daquele monstro filisteu Então pode ir Seu desafio foi aceito Esse é o melhor do seu exército Menininho Vou cortá-lo ao meio E dá-lo de comida aos passarinhos Você confia em sua espada Eu venho em nome do Senhor Deus de todos Você é jovem Você é jovem Homens, atacar! Vencemos! Derrotamos os filisteus! Pode me dizer, é verdade que enfrentou o gigante e venceu? Não, linda! Sim! Mentiroso, como um menino pode vencer um gigante? Admita, que truque eu sou, Conte! Não acredita no seu marido? Marido? Quem? Você? Sim, eu! Não, jamais! Eu não vou me casar com um menino pastor! Mikal, o que está fazendo? O Davi está inventando que vamos nos casar! Foi isso que ele disse? Fale para ele, diga que princesas não se casam com plebeus! Ah, minha doce princesa, ele é um plebeu, mas... Isso é verdade! Mentiroso! O nosso pai prometeu sua mão àquele que vencesse Golias. E foi isso que o Davi fez. Papai! Promessa é dívida. Mas não agora. Os dois são jovens demais. Você será a mulher de Davi. Não pode ser tão ruim. Até que ele é legal. Ele pode cantar pra mim e aposto que sabe lutar também. Ele pode ser meu guarda-costas. A partir de agora, Davi será o encarregado de toda a defesa militar contra os filisteus. Davi, mais uma vez, derrotou os filisteus. Desde que deixou a defesa a cargo de Davi, nós temos evitado invasões. Salve, Davi! Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Eu tenho milhares. E Davi? Dezenas de milhares? Então agora, meus próprios súbditos o colocam acima de mim. O que farão em seguida? Vão me derrubar e pôr Davi em meu lugar? Pai, o senhor sabe que Davi é seu súbdito mais fiel. Majestade, eu lhe trouxe dois mil prisioneiros e a riqueza deles. Tudo isso agora é seu. Qual é o problema? Eu estava testando os reflexos do meu melhor guerreiro. Isso foi impressionante. Estou muito cansado agora. Pode se retirar. Também deve estar cansado. Eu acompanho você. Tem alguém esperando você no jardim. Vai até lá. Ah, meu Deus, o que eu posso fazer? A inveja incute o ódio no coração do meu pai para machucar Davi. Por que isso acontece? Princesa, princesa, você não é mais uma criança. Lembre-se, graça e elegância. Sobretudo diante dos homens jovens, certo? Sim, Marion. Não esqueça de ficar ereta. Eu já entendi. Oh, o herói voltou. Mikal, como vai? Eu já soube. Mais uma grande vitória. Não houve nenhum truque envolvido. Ah, é mesmo? Oh, meu Deus. Vamos ver se nosso herói faz jus à fama. Então, acha que minha fama é apenas um engodo? Se fosse, eu não o consideraria meu herói. Se fosse, eu não o consideraria meu herói. Se fosse, eu não o potrzeb deiam. Eu lembro-se, eu lembre-se, eu lembre-se, eu lembre-se. Se fosse, eu lembre-se, eu lembre-se. E agora eu vejo você Ainda o que eu adoro A corajosa 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 Olhem para vocês, molhados de novo Vocês não são mais crianças Quando vocês dois vão crescer? Então, quero a mão de minha filha em casamento Foi uma promessa que fez há alguns anos Claro que eu era só um menino, mas... Mas, acredita que tem idade suficiente? Sim, promessa é dívida Mas a noiva tem um preço Antes do pôr do sol de amanhã, traga-me os brincos de cem soldados filisteus Papai, isso é ridículo Como Davi pode derrotar cem homens sozinho? Será um pedido tão ridículo assim? Imaginei que alguém indisposto a casar com minha filha seria capaz de mostrar seu valor O rei terá tudo o que deseja E terá antes do pôr do sol de amanhã Davi! Eu voltarei logo Davi, não! Eu vou esperar Abner, providencie para que ele não volte Irmãos? Como? Vamos com você O rei Saul deixou claro que devo cumprir esta missão Sozinho Não vê que é uma armadilha O rei Saul o enviou sozinho para enfrentar centenas de soldados Ele quer a sua morte Nós iremos com você Mas se eu não cumprir a minha promessa, talvez não possa me casar com ela Eu vou sozinho Davi! Deixe-no ir Se ele não voltar até amanhã, eu vou me vingar por ele Deus todo poderoso, proteja meu irmão Eu vou me vingar por ele Eu vou me vingar por ele E aí Eu vou te enviar Eu vou te enviar Eu vou te enviar Mas nós temos um ponto de desligar os soldados aqui. Preciso dividi-los primeiro. Ei, vocês, Filisteus! É um ataque! Homens, prepare-se para lutar. Onde estão? Um deles ali. O que é que estão aqui? Peguem-nos! É apenas um homem contra todos nós! Encontre-no! Ali! O Israelita! Ele está ali! Atrás dele! Essa flecha é do exército de Israel! Na frente! Atrás! Eu estou cercado! Meu Deus! Meu Deus! É minha fortaleza! Me proteja! Ah! Eu estou tornando! Meu Senhor, és meu refúgio e minha salvação. Meu Senhor, és meu refúgio. Eu cuidarei pessoalmente desse verme. Não. Não permito que derrame sangue de outro israelita. Princesa, Princesa, Davi voltou. Não. 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 Davi. Fuja. Quando Abner entrar, nem eu vou conseguir detê-lo. Mikau. Davi. 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 Paulo. Davi. Davi. Me calma. Minha filha, você também. Não toque nela, não tem esse direito. Davi. Há muitos soldados no portão. Como eu vou escapar? O príncipe! Davi, o príncipe Jônatas. Adeus, Davi. Davi escapou em segurança, Mikal. Jônatas, o que eu fiz para merecer isso? O que Davi fez? Não pode ser verdade. Não pode ser verdade. General, aqui devemos a visita. Não como há três dias. Por favor, qualquer coisa. Temos apenas pão usado em sacrifícios. Come um pouco disso. Obrigado. O general também precisa de uma arma. Esta espada pertenceu ao seu primeiro adversário, Golias. Obrigado. Onde vai? Bem, já que o rei Saul quer me matar, preciso deixar o país. O sacerdote Abimelec deu armas e comida a Davi. Abner, mate Abimelec e todo o seu clã. Mas Abimelec é um sacerdote de Deus. Qualquer um que ajude meu inimigo também é meu inimigo. Execute-os! Somos homens de Deus. Não teme o julgamento do Senhor. Você cometeu traição. Merece seu destino. O Senhor irá retribuir. Meu Deus, meu Senhor, me diga o que fazer. Deus, meu Senhor. Dê-me o caminho. Dê-me o poder. Dê-me o poder. Dê-me o poder. Amém. 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 Ai todos... vinte... trinta... ...não, muito mais. Quem são vocês? O Rey Saúl os enviou? Tô se achando, venham!! Sou eu, Eliabe... Meu irmão. Davi... Samar!! Começamos a procurá-lo assim que soubemos o que aconteceu. Alguém disse que o viu aqui. Viemos imediatamente. Meu rei, oferecemos nossas vidas a ti. Eliabe, o que está fazendo? Sou eu, seu irmão caçula. Acontece que o profeta Samuel o untou como escolhido de Israel por Deus. Sim, você é meu irmão, mas também é meu rei. Rei Davi! Irmão Samar. Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Rei Davi! Veja, 400 homens se juntaram para lutar por você. Rei Davi! 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 Música É só ordenar e atacaremos o rei Saul agora. Eu mesmo matarei Saul. Não. Por quê? Por quê? Não importa o que tenha feito a mim, não devemos machucar alguém ungido por Deus. Majestade, dizem que Davi reuniu centenas de soldados no deserto de Zife e está formando um exército. Então a verdade finalmente surgiu. Ele está formando um exército contra mim. Abner, prepare as tropas. Eu conduzirei pessoalmente. A Zife! Davi, onde você está? Eu não estou te achando. Davi, eu vim ajudá-lo. O quê? Uma mulher? Princesa Mikal. Pensamos que era um espião de Saul. São soldados de Davi, não são? Onde ele está? Eu preciso vê-lo. O Davi não pode vê-lo. Você não é Eliabe? Sim, sou irmão de Davi, Eliabe. Eliabe, eu imploro. Por favor, eu preciso falar com Davi. Volte para casa. Eu vim até aqui só para vê-lo. O rei Saul quer matar meu irmão e você é filha dele. Mas eu amo Davi. Seu amor não vai fazer diferença. Enquanto os dois não morrer, Saul e Davi não pararão de lutar. Não! Davi e eu... Nunca deveria ter se conhecido. Vá embora. Um dia seu pai morrerá por nossa espada. Não! 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 Amém. 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 Davi, o exército de Saul está vindo para cá agora. Não podemos mais nos esconder. Vamos nos preparar. Ali, é lá que estão escondidos Não deixe ninguém escapar, especialmente Davi Foram embora Eles fugiram Senhor Veja, rastros de cavalos, eles foram naquela direção Sigam-nos, não os deixem escapar Estamos procurando a horas, eles sumiram Sumiram? Há centenas deles, não podem simplesmente desaparecer Continue procurando Sim, senhor Parece cansado, majestade É melhor descansar Sim, seria bom Davi, o senhor pôs o inimigo em suas mãos Aproveite a chance, vamos Se o deixar escapar, vai pagar com a sua vida Sim, será que vai pagar? E agora, vamos voltar. É uma ordem. Estou em um sono reparador. Eles devem ter ido para outro lugar. Meu rei, por que me persegue? Aquele não é Davi? Ora, seu inútil... Veja, este é o tecido de sua vestimenta. Eu poderia ter tirado sua vida. Não vê que não tenho a intenção de machucá-lo? Estão indo para a colina de Áquila. Ele não pode fugir. Não o percam de vista. Senhor, está muito escuro. Não vamos encontrá-lo. Vamos acampar e prosseguir a busca pela manhã. Eu vou à tenda de Saúl com Abissai. O restante fica aqui. Abissai, vamos. Abissai, vamos. Abissai, ele ainda é nosso rei. Vamos agora. Abner, acorde. Quem falou? Quem me chamou? Abner, você ficou sonhando enquanto seu mestre corria perigo. Esse não é motivo suficiente para sua dispensa? Quando corri perigo? Olha em volta, Abner. Tente achar a lança e o jarro de água do seu mestre. Minha lança? Meu jarro d'água? Veja, rei. Aqui estão a sua arma e sua bebida. Nas minhas mãos. Então ele entrou enquanto eu dormia? Deus pôs sua vida em minhas mãos mais de uma vez. Mas eu não machuquei o rei escolhido por Deus quando tive a chance. Assim como dou valor à sua vida, Deus dá valor à minha. E me protegerá de qualquer perigo. Deus está com Davi. O Senhor com Davi. Deus olha por Davi. Deus o protege. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Majestade, Davi está fora de alcance agora. Ele chegou à região de Zikagli, em Gat. É território inimigo. Não podemos continuar nossa busca. Davi, meu querido Davi. Será que você sente tanta saudade de mim enquanto eu sinto de você? Davi. Como você está, Mikau? Mikau. Mikau. O rei Saul não o seguirá até aqui. Devemos começar a construir seu reino. Uma nação não pode ter dois reis. E o rei Saul é o legítimo governante de Israel. Nós vimos quando o profeta Samuel veio e o ungiu como rei. Sabe que o Senhor já abandonou Saul. O verdadeiro rei de Israel é você. Você é o único rei de Israel. E aí E o rei Saul fue no final. E o rei Saul foi no final. Guerra! Guerra! Davi, o rei Aquis está invadindo Israel. As tropas filisteias estão a caminho do castelo de Saul. Se preparem todos para a batalha. Batalha? Ao lado de quem? De Israel, é claro. Ouça o que está falando. Acha que Saul vai recebê-lo de braços abertos? A primeira coisa que fará será jogar a lança contra você. Vamos acabar lutando contra nossos compatriotas israelitas. Então, o que devo fazer? Essa guerra não é sua. É entre o rei Saul e os filisteus. O problema é dele. Se Deus ainda quiser que Saul seja rei, ele será vitorioso. Caso contrário, ele vai ter o que merece. Lá estão. São muitos. Há pelo menos dez deles para cada um de nós. Samuel! Traga Samuel a mim. Senhor, o profeta Samuel morreu há cinco anos. Ah, é. Ele morreu. Então, um sacerdote. Devemos oferecer um sacrifício a Deus para que nos ajude. Não há sacerdotes. O quê? Por quê? Você matou todos quando ajudaram Davi a fugir há alguns anos. Se estão todos mortos. Se estão todos mortos, tragam o mago para trazer de volta os mortos. Pai, Deus não vai gostar disso. Amor. O que é isso? 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 Tenha calma, Davi. Esta guerra não é sua. Saia da minha frente! O que é isso? Cadê o meu pai? Acabou, princesa, acabou! Seu pai e seu irmão... Os dois morreram. Os soldados israelitas estão mortos ou fugiram. Meu pai e meu irmão morreram. Matem-os, matem-os, matem-os. Matem-os, matem-os. 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 Não deixem-os escapar. Matem-os, matem-os. 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 Papai e Jonatas morreram. Matem-os. Papai e Jonatas morreram. Quem é o próximo? Mais alguém? É Davi. Foi ele que matou Golias. Davi! Covardes, o que estão esperando? Com medo de um homem? Não posso derrotar todos. O que vamos fazer? Israel não será derrotado. Senhor Deus está conosco. Senhor Deus está. Senhor Deus está. É Davi! 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 Tchau, tchau.